Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para as nossas aulas de História de 2022. Eu sou o professor Tiago e estarei com vocês neste momento. Hoje, nós iremos estudar sobre o ofício do historiador, o trabalho do historiador, o que ele faz, como ele faz, o que é história, por que a gente precisa estudar história, qual a importância da história na nossa vida. E, para abrir a nossa aula, eu trouxe essa imagem aí, que é a ampulheta, né? Essa imagem é o símbolo da história, né? É um relógio que na antiguidade se utilizava para poder cronometrar o tempo, né? É um relógio que se utilizava a areia aí, tá? Então, esse é o símbolo da história, porque o tempo todo a história está trabalhando com o tempo, a relação do tempo e os diferentes contextos da sociedade. Vamos lá? Pois bem, logo de início, eu coloquei aí uma pergunta, o que é história, afinal de contas, né? E aí, logo em seguida, eu coloco assim, ó, quem vive de passado é museu, porque geralmente as pessoas falam que a história é uma ciência que estuda o passado, sendo que a história não é só isso, tá? A história é a ciência que estuda as ações humanas no tempo, ao longo do tempo. O que é que isso quer dizer, professor? Que a história, ela vai analisar como os seres humanos, eles produzem cultura, como eles vivem em sociedade, né? Ao longo do tempo, relacionando o passado e o presente. A história não só fala do passado, ela fala dessa relação do passado com o presente, porque existem coisas do passado que permanecem até os dias de hoje. Tem coisas que são ressignificadas, ou seja, ganham novos significados, certo? E tem coisas que sofrem a descontinuidade, que não permanecem até os dias de hoje. E a história, ela busca analisar essas questões, né? Essa relação que o passado tem com os dias atuais, pra gente poder entender melhor os lugares em que a gente vive, né? Ela vai refletir essas permanências, essas continuidades, essas descontinuidades sociais, culturais, políticas e econômicas, tá? A história, ela vai estudar os processos da sociedade, os processos culturais, os processos políticos que existem nos fatos históricos. Por exemplo, diz que no dia 7 de setembro aconteceu a independência do Brasil, em 1822. Sendo que pra acontecer a independência do Brasil, houve vários processos sociais, vários processos culturais e vários processos políticos, até chegar até aquele fato histórico. Tiveram algumas ações que foram cometidas por determinados sujeitos dentro da sociedade pra acontecer aquela independência. E será que aquela independência aconteceu realmente nesse dia? Será que foi um dia único pra poder acontecer? Quais são as ações humanas que tiveram antes daquele dia de 7 de setembro? E posteriormente, quais foram essas ações? Então, a história, ela busca estudar estes processos. E a independência do Brasil, no dia 7 de setembro, qual a influência que ela tem até os dias de hoje? Então, essa relação do tempo passado com o tempo presente, certo? Vamos lá. Então, por que eu estudo a história? Aí eu coloquei a imagem aí, ó, da conquista, do homem, né, indo pra o espaço, coloquei a imagem das caravelas, do nosso processo de colonização, exatamente pra gente poder entender que a história não só tá falando do passado, ele fala também do nosso presente, tá? Então, a história, ela vai tá sempre pensando nesses tempos. Como é que eles estão entrelaçados? Vamos lá. Então, professor, por que é que eu preciso estudar a história? Qual a importância disso pra minha vida? Primeiro, porque o ser humano, ele é histórico, gente. O sujeito da ciência, a história, né, o sujeito que a história estuda, somos nós, os seres humanos. Se não houvesse a humanidade, não haveria história. O que nos faz ser diferente dos outros animais da natureza é exatamente porque produzimos cultura. E o que é a produção de cultura, professor? Cultura é tudo aquilo que o ser humano desenvolve a partir das suas necessidades. Aí existem as culturas materiais, que são as tecnologias que a gente produz pra suprir essas necessidades. E as culturas imateriais, que são os sistemas políticos, que são as filosofias religiosas, as nossas ideologias. E tudo isso aí são ações que o homem e a mulher desenvolvem ao longo do tempo. E essas ações é o que a gente chama de trama histórica. E a história, ela estuda essas ações, né, essa trama histórica. Então, o ser humano por si só é um ser histórico. E isso que faz dele ser diferente dos outros animais da natureza, porque a gente produz essa história. E quando a gente estuda a história, isso faz com que a gente possa entender melhor as nossas ações ao longo desse tempo. Isso nos ajuda a entender melhor o lugar em que a gente vive, tá? Quando eu estou estudando, por exemplo, eu quero estudar a história de como Vitória de Santo Antão, ela foi criada. Como é que ela foi fundada. Então, quando eu passo a estudar essa história, eu consigo entender melhor como as pessoas vivem nesse lugar. Quais são as tradições deste local. As tradições culturais, as tradições sociais, as tradições políticas, né, que existem nesse local. Então, a história nos dá, nos fornece esse conhecimento de ter uma compreensão melhor do lugar em que a gente vive, né? A história também, gente, percebe que ela nos ajuda de diferentes formas, né? A história também nos ajuda a entender melhor a si mesmos. E entender melhor o outro. Por quê? Porque a história, ela fala das nossas identidades. E as identidades é aquilo que nos particulariza, é aquilo que nos identifica. Nós temos a nossa identidade pessoal. Sabe aquela, não tem a identidade lá que a gente utiliza como documento? Ela nos diz quem nós somos, aquela identidade, né? Mas, além daquela identidade do documento, né? Nós também temos a nossa identidade pessoal, que é a nossa personalidade, é a nossa construção cultural, é a nossa construção política, é a nossa construção social, né? E aí a história permite a gente entender melhor estas identidades. Tanto a identidade particular, o nosso jeito de ser no mundo, né? O porquê que eu penso desta maneira? Porque eu fui criado por um grupo familiar e a minha família me passou determinados valores. E esses valores fizeram com que eu fosse desta maneira. Além da minha família, eu participo de outros grupos sociais também, como a escola, os templos religiosos, que podem ser igrejas, terreiros de candomblé e de umbanda, né? E aí esses locais também, né? Conferem pra mim características que vão fazer parte da minha identidade particular, né? A praça, os meus grupos de amigos, todos esses grupos sociais influenciam na construção da minha identidade. E a história nos dá base pra gente poder compreender como esses grupos sociais ajudam, contribuem pra construção dessa identidade. A partir do momento que eu estudo a história da minha família, que eu estudo a história das religiões, né? Que eu estudo a história do contexto ali dos meus amigos, dos grupos sociais dos meus amigos. Então, eu vou compreendendo como é que eu ganhei particularidades desses diferentes grupos e construí a minha identidade. Então, a história ajuda a entender a si mesmo e ajuda a entender o outro também, a identidade das outras pessoas, né? Existem características que as pessoas falam de ser brasileiro, por exemplo. E quando a gente estuda a história do Brasil, a gente vai entender o porquê que as pessoas pensam que ser brasileiro é gostar de gostar de futebol, por exemplo, é gostar de carnaval, né? O que, ao longo do tempo, o que é que foi feito pra que isso adentrasse, pra que isso fizesse parte da identidade brasileira? Existe a história dos esportes, existe a história das festas carnavalescas, né? Aqui no nosso país. Então, a história, ela ajuda a entender como foi construída essa identidade. Tanto as identidades particulares, quanto as identidades sociais, as identidades coletivas, né? Além disso, a história, ela permite a gente entender os processos de construção dessas diversas identidades, dessas múltiplas identidades. Porque a gente precisa entender, gente, que essas identidades, elas são múltiplas, porque as pessoas, elas são diferentes. E por mais que se diga assim, existe uma identidade brasileira, aí a gente tem aquela ideia de que todo mundo vai gostar das mesmas coisas. Mas não é assim, né? Existem as identidades regionais, as identidades étnicas, as identidades culturais. E aí, a gente tem essa diversidade. E essa diversidade de identidades, ela é construída a partir dos contextos. O que é isso, professor? Do lugar onde a gente está. Os lugares que a gente vive têm características sociais, têm características culturais, têm características políticas, têm características econômicas. E essas características aí é que vão influenciar na diversidade, na construção da diversidade destas identidades. E aí, a história, ela nos confere essa base, ela nos dá essa base para poder compreender. Ou seja, a história, ela vai fazer com que a gente entenda as ações humanas ao longo do tempo. A história vai fazer a gente compreender o lugar em que a gente vive. A história, ela vai nos ajudar a entender a si e aos outros. E vai nos ajudar a entender as diferenças que existem na nossa sociedade. A diversidade, a diversidade, o porquê que as pessoas, elas são diferentes. E logo, ela também nos dá a possibilidade de respeitarmos essas diferenças. Porque a gente está compreendendo este lugar e estamos compreendendo o outro e a si. Então, ela vai nos conferir essa base para a gente poder respeitar essa diversidade. Além disso, da gente poder ter um poder de crítica dentro do nosso lugar, onde a gente vive. Da gente querer melhorar sempre esse lugar, o nosso país, a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa rua. A gente poder olhar para esses lugares, compreender qual foi a construção desses lugares e sempre buscar a melhoria deles. E através da história, a gente consegue ter esse tipo de conhecimento. Tá? Vamos lá, vamos procedindo. Mas, professor, existem elementos que são necessários, que a gente precisa saber para se estudar história. E aí, o historiador, quando eu falei lá no começo, qual é o ofício do historiador? O que é que ele faz, né? O historiador, ele precisa de alguns elementos básicos para poder estudar história. Um deles é o tempo histórico. Entender que existe uma diferença entre tempo histórico e tempo natural. Tempo histórico é o tempo cultural. É o tempo que o ser humano, ele construiu. Quando o ser humano, ele passa a se desenvolver na Terra, né? Quando o ser humano, ele surge no planeta Terra, ele começa a analisar o tempo natural. Ele começa a perceber que existe a sucessão dos dias e das noites. Ou seja, tem momento do dia que tem lá o sol, né? Que a gente chama de dia. E há momentos que está escuro, que está lá a lua, que a gente chama de noite. Então, isso é a sucessão do dia e da noite. Existem as quatro estações. Tem período do ano que está mais quente. Tem período do ano que está mais frio. Tem período do ano que as árvores florescem. Que dão frutos. As quatro estações. Então, o homem, o ser humano, o homem e a mulher, começam a perceber esse tempo natural a partir da observação. Sendo que, com o passar do tempo, a sociedade vai ficando cada vez mais complexa. Ou seja, o ser humano vai criando mais ações nessa natureza. Vai desenvolvendo o trabalho, vai desenvolvendo o estudo. E essas ações vai pedindo para o ser humano. O ser humano vai tendo a necessidade de controlar esse tempo. E aí, o que é que ele faz? Ele cria o tempo histórico. Ele cria o tempo histórico criando unidades de medidas. Como ano, década, dia. O dia tem 24 horas. Uma década tem 10 anos. Um século tem 100 anos. Cria instrumentos para poder controlar esse tempo. Como o relógio. Aquele que eu mostrei para vocês no começo da aula. A ampulheta. É um relógio de areia. Então, como o relógio, o calendário, tudo isso aí foram instrumentos que foram criados ao longo do tempo pelo ser humano para poder controlar esse tempo histórico. Por conta das ações que ele desenvolve na natureza. E a cada período, esses instrumentos que o ser humano vai utilizando, ele vai melhorando esse instrumento. Hoje em dia, a gente tem um relógio digital, por exemplo. O relógio, ele está nos nossos computadores, no nosso tablet, na televisão. A gente consegue visualizar a hora em vários instrumentos. Não precisamos mais daquela ampulheta, por exemplo. Mas percebam daquela relação do passado com o presente. A gente tem a necessidade, desde o passado, de controlar o tempo. Mas esse controle do tempo, ele foi ressignificado. Ele foi permanecendo. E aí a gente foi criando novos instrumentos para o controle desse tempo. Para além da gente ter que entender o tempo para estudar história, a gente precisa compreender alguns conceitos. Como assim, professor? Por exemplo, o conceito de cidadania. A ideia de cidadania que existia na Grécia Antiga e na Roma Antiga era uma. A ideia de cidadania que a gente tem hoje é outra. Então, a gente precisa entender qual é essa diferença na cidadania da Grécia Antiga e na cidadania de hoje. Quando a gente estuda história, a gente precisa entender essa diferença para não cometer erros. Que a gente chama de anacrônico. Ou seja, fora do seu tempo. Por exemplo, os cidadãos na Grécia Antiga eram apenas os homens. Que faziam parte de determinado grupo de elite. Os cidadãos hoje, no nosso Brasil, legalmente falando, teoricamente falando, são homens e mulheres que têm direito ao sufrágio, que é o voto. Têm esse direito de votar. Têm o direito à saúde pública. Têm o direito à educação de qualidade. Têm o direito à defesa de qualidade, teoricamente falando. E já na Grécia Antiga, não. Era apenas uma parte das pessoas que viviam naquele local. Então, ser cidadão era de uma forma na Grécia Antiga. Ser cidadão aqui no Brasil, hoje em dia, é outra forma. Assim como no próprio Brasil mesmo, ser cidadão há alguns anos passados não era da mesma forma como é hoje. Então, a gente precisa entender os conceitos para poder trabalhar, para poder estudar a história. Também, uma outra coisa que é importante a gente poder saber, para se estudar a história, é o fato histórico. Ele sempre está relacionado a um contexto. Aquilo que eu falei para vocês, para a independência do Brasil acontecer, não foi simplesmente apenas naquele dia 7 de setembro de 1822. Houveram ações antes daquele dia e posterior, depois daquele dia. Isso aí é o que a gente chama de contexto. Tiveram pessoas envolvidas da política, isso teve uma influência no contexto social, nas ações que as pessoas cometiam na sociedade, na cultura do nosso país. Isso influencia até os dias de hoje. Então, isso é um contexto. Não é só simplesmente a gente dizer que aconteceu no 7 de setembro de 1822. Tem várias ações que envolvem aí esse fato histórico. Vamos continuar. E aí, agora, a gente vai falar das fontes históricas, né? Para o historiador, ele poder produzir a história, essas histórias que a gente vê nos livros, coisa e tal, ele necessita das fontes históricas. As fontes históricas é que vai dar base para o historiador construir a história e a gente poder estudá-las. E aí, a gente vai ter diferentes fontes históricas. A gente tem aí as fontes históricas visuais, que são fotografias, são pinturas, desenhos, cartões postais, né? Tem aí as fontes históricas escritas, as cédulas de identidade, os documentos. São fontes históricas escritas. As fontes históricas orais, que é as lendas de um determinado povo, as cantigas, entrevistas, né? Temos aí as fontes históricas da cultura material, que é aquilo que determinada sociedade produziu, como as cerâmicas, os brinquedos, as artes, as vestimentas, né? E essas fontes históricas, o historiador, ele estuda sobre elas, ele conversa com essas fontes, ele faz perguntas. Quando ela foi criada? Por que ela foi criada? Por que esse povo criou esse determinado objeto? Para que servir esse objeto? Então, essas fontes é que irão dar base para que o historiador, ele possa construir o seu trabalho. Bem, gente, essa foi a nossa aula, tá? Espero todos vocês na nossa próxima aula. Um cheiro grande e um abraço! Um cheiro grande e um abraço! Tchau, tchau!